Finais da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. O Flú deu folga para os titulares, o Botafogo não. E acabou dando a lógica. No Maracanã, os gols saíram no segundo tempo. No primeiro minuto, o Fábio fez a jogada e tocou para trás. E aí quem surgiu? O Wellington Paulista, o artilheiro do Campeonato Carioca. Décimo terceiro gol dele na competição. Primeiro do Botafogo no jogo, o Wellington Paulista. Em seguida, pênalti do Gustavo Neri sobre o Fábio. Lúcio Flávio cobrou, Botafogo 2x0. O Fluminense, que jogou com o time reserva, reagiu. Davi chutou, a bola beijou a trave e sobrou para o Alain. Primeiro gol do Alain, de 18 anos, entre os profissionais. Nos acréscimos, Jorge Henrique fez o gol polêmico. A bola bateu no travessão, no Fernando Henrique, o goleiro ainda tentou salvar. Fernando Henrique disse que não foi gol não. Mas o juiz, que é quem manda, disse que a bola entrou. Então, gol do Jorge Henrique. Botafogo 3, Fluminense 1.